Olá pessoal, eu sou Andressa Conde e hoje sou aqui para falar sobre o primeiro acesso à central do proprietário possuidor do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Para fazer o primeiro cadastro na central é necessário acessar o site car.gov.br e ter em mãos o número do recibo de inscrição no CAR, CPF, data de nascimento e nome da mãe do proprietário possuidor, além do endereço de e-mail que ficará vinculado a essa conta. Lembrando que o número utilizado deve ser do recibo do CAR e não do protocolo de inscrição. Após o preenchimento dessas informações, será necessário acessar o e-mail indicado e clicar no link enviado para definição da senha na central. Terminando este procedimento, o proprietário possuidor estará habilitado a entrar na central e emitir a segunda via do recibo do CAR, acompanhar o andamento da análise, enviar documentos faltantes, fazer atualizações e as retificações solicitadas pelo órgão estadual competente. Há uma informação importante, o acesso à central é único. Ou seja, caso o proprietário possuidor tenha mais de um cadastro na base do CICAR, ele terá apenas um acesso à central para todos os seus imóveis cadastrados. No caso dos representantes legais, funciona da mesma forma. O representante legal usará o mesmo login e senha para ter acesso a todos os imóveis rurais vinculados ao seu CPF. Fique atento aos próximos vídeos com mais dicas importantes sobre o CAR. Caso esse conteúdo tenha sido útil para você, compartilhe com outras pessoas que também podem estar precisando dessa informação. Até a próxima!